Então, notícia boa é o quê? A volta da chuva de maneira mais significativa do dia 27, 28, 29 de setembro para frente, melhorando bastante o Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, começam as primeiras pancadas boas no Goiás, Tocantins, metade sul do Pará, começa a vir chuva para o pessoal do café na Mogiana, no Cerrado Mineiro, no sul de Minas e também no Espírito Santo e sudoeste da Bahia. De maneira geral, não volto a dizer, outubro vai ser muito bom para a agricultura nesse ano, muito diferente do ano passado. E a nossa querida laninha já está aqui, no patamar de laninha moderada, já entrou no patamar de laninha moderada aqui. É certinho aquilo que a gente vinha dizendo, atrasou um pouco, mas chegou e continua caindo. Então fique aqui com o nosso canal, se inscreva, tempo e dinheiro também e voltamos na segunda. Bom fim de semana.